Música Descobrimos um dia de manhã e no outro dia à noite já era festa Gente, eu não ia aguentar não Aí vocês falaram de decoração, tem duas ideias que as meninas trouxeram aqui que eu pedi Eu queria até que a nossa mamãe aqui já me trouxesse aqui a mão E a Maqueline vai me ajudar, olha que gracinha, pra animar as torcidas Porque tem duas torcidas, o pessoal que quer menina ou que espera uma menina E o pessoal que tá torcendo por um menino da família, tanto da mãe como do pai, os amigos, as tias Aí você leva essa coisinha tão fofa aqui que as meninas prepararam super sim E o bigodinho Aí fica assim os convidados da torcida, faz muitas fotos Ah, tem outra coisa que eu achei linda aqui, gente, olha que gracinha Meu câmera vai me ajudar Esse aqui era pra torcida da menina, né, pra mesa na verdade, né Do lado da mesa que torcia por um menino E esse aqui por um menino, olha que gracinha E aqui são aqueles baldinhos simples, ó, de decoração Que você colocou um arranjo aqui Pode ficar super bacana como o chá desse neném Que a gente vai até revelar agora Deu menina ou deu menino nesse chá? Deu menino, deu eitou Era heitor ou Lorena, né? Heitor ou Lorena Você tava torcendo por menina ou por menino? Pra mim o que viesse é bem-vindo Eu tenho um menino já e vai ser super parceiro do meu Arthur Pronto, tá certíssimo então É, Elita, a gente deseja toda a saúde pro seu bebê Que venha acompanhado de muitos momentos como esses que a gente tá vendo aí no vídeo Felizes e uma longa vida cheia de felicidade e de muitas alegrias, viu? Ok, amém, obrigada Obrigada geração pela oportunidade novamente E é isso gente, façam, é muito divertido, é muito emocionante E é muito bom pros pais, a surpresa, tudo, tudo é muito bom E se tiver festa boa assim, pode chamar que o geração vai acompanhar, viu? Pode aguardar então o convite E as meninas do Divã do Blogger arrasam nas redes sociais Então dê uma olhadinha lá, se informe Tem todas essas novidades, tem vários detalhes do chá de revelação do Heitor lá Que eu já tinha dado uma espiadinha Você aí de casa também pode se inspirar bastante O endereço das meninas está aqui no vídeo O meu também e o Instagram do Geração também Que é pra você não ter dúvida Reveja a matéria, dê suas dicas, façam suas perguntas As meninas estarão com toda a boa vontade, como sempre, pra responder A gente quer agradecer também o espaço lindo aqui Que é esse quarto em homenagem ao Heitor Que foi cedido pela ABC Muito obrigada, um beijo e até a próxima Aí você que tá ligadaço no Geração Gazeta A gente sai agora pro pequeno intervalo, hein? Mas daqui a pouco a gente volta com muito mais É rapidinho Depois do intervalo tem mais Geração Gazeta pra você In return for grace It's a beautiful day E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.